A Galeria das Flores mostra hoje a decoração de um casamento realizado no Espaço Golf no dia 9 de junho, em que se destaca uma bela ambientação, o capricho e esmero que só a galeria proporciona aos seus clientes. Fotos Débora Pitangui Galeria das Flores, a certeza do sucesso e a decoração da sua festa. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso e a decoração da sua festa.